E aí galera, beleza? Arqueus aqui! Quero mandar um salve pra todos vocês, quero aproveitar também pra agradecer o carinho que muitos inscritos vêm dando aí, muita gente vem falar comigo, seja nos comentários dos vídeos, seja na página do Facebook ou no Twitter, e inclusive eu quero pedir pra você que é inscrito aqui do canal, que gosta dos vídeos da Abranime Studios e ainda não me segue no Twitter, não deixe de me seguir, tá? O link do perfil do canal vai estar aqui na descrição. É importante que você também me acompanhe por lá, porque às vezes eu preciso dar algum aviso, dar algum recado importante, e pelo Twitter fica muito mais fácil. Fora que haverá algumas novidades vindo aí, como por exemplo o canal de games que eu disse que criaria, né? Eu comentei naquele vídeo que eu fiz jogando Dead Tale, que eu criaria um canal de games pra jogar com os inscritos, fazendo gameplays e lives jogando com vocês. E isso é uma ideia que eu já estou aí colocando em prática, já estou viabilizando isso, e será justamente pelo Twitter que eu estarei convidando, selecionando as pessoas que irão participar comigo nesses vídeos, beleza? Beleza? Então é isso aí. Muito bem, agora eu quero falar sobre o título do vídeo, não dá pra agradar a todos, e realmente não dá. Ninguém vai conseguir agradar todo mundo, seja porque não gostam do seu trabalho, ou simplesmente porque não vão com a sua cara. Resumindo, não tem o que fazer. Você vai agradar algumas pessoas, e outras não. E por mais que eu tente ao máximo agradar o maior número de pessoas possíveis aqui no canal, eu sei que tem pessoas que gostam de alguns vídeos que eu gravei, e de outros não. Até porque o parâmetro de avaliação de cada pessoa é diferente, né? Os gostos são diferentes, então o parâmetro que eu uso aqui no canal é baseado no meu gosto pessoal. Então, sempre que eu gravo um vídeo, eu escuto e penso, será que tá legal? E aí eu decido se eu vou ou não fazer o upload do vídeo aqui no canal. E já aconteceu algumas vezes de eu começar um projeto, e no meio do projeto eu desistir, falar, ih, não tá ficando bacana, e abandonar. Ou terminar o projeto inteiro, já converter, fazer o upload no YouTube como não listado. E antes de tornar o vídeo público, assistir pela última vez e decidir que não vale a pena, e deletar o vídeo. Então isso mostra que gosto realmente é algo muito pessoal, e que muda muito, né? Às vezes você não gosta de uma coisa hoje, mas amanhã você pode vir a gostar, e vice-versa. Mas eu acho importante deixar vocês cientes de que haverá momentos em que eu lançarei vídeos que vão agradar vocês, e haverá momentos em que eu lançarei vídeos que não vão. E eu sei que tem pessoas que se inscreveram no canal por conta dos vídeos de Starbomb, outras pelos vídeos de Undertale, Five Nights, Bendy, então eu sei que às vezes rolam os comentários do tipo, o canal já foi melhor, ele só grava Undertale, mais um canal perdido pra modinha do Bendy, e não é assim. Eu continuo fazendo o que eu sempre fiz, que foi seguindo a sugestão de vocês, analisando cada vídeo, vendo se é possível dublar, pra daí realmente gravar e postar o vídeo no canal. Então é isso aí, continua tudo a mesma coisa, só temos mais pedidos agora, fandoms novas surgindo a cada dia, e eu continuo aí tentando, fazendo o meu melhor, pra agradar a maioria de vocês. Mas como eu bem disse no início do vídeo, eu posso até tentar agradar a maioria, mas eu jamais serei capaz de agradar a todos. Então é isso aí, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, em breve vai ter alguns vídeos novos aí bem legais, eu tô trabalhando neles, pode ser que eu lance um vídeo agora, nesse final de semana, ou quem sabe no meio da semana que vem. De qualquer forma, já fica aí avisado pra vocês, que vai ter vídeo novo muito em breve, tá ok? Então beleza, se quiser trocar uma ideia comigo, manda uma mensagem no Twitter, ou na página do Face, e aproveita também pra conhecer o Discord da Rádio Branini, todos os links vão estar aqui embaixo na descrição. Então é isso aí, até a próxima, é nóis, fui!